E em São Paulo foi cremado o corpo do empresário Carlos Alberto Filgueiras, dono do avião que caiu em Paraty. Parentes, amigos e funcionários se despediram de Carlos Alberto Fernandes Filgueiras em São Paulo hoje à tarde. O empresário, dono do grupo hoteleiro Emiliano, era proprietário do avião bimotor que caiu em Paraty na tarde de quinta-feira. O filho de Carlos Alberto, Carlos Gustavo, não quis comentar sobre a amizade do pai com Teori Zavascki nem sobre as causas do acidente. Ele veio direto de Paraty para o velório do pai. Eu acho que ainda estou acelerado, vamos falar assim, com todos os acontecimentos, que acabei de chegar de Paraty com todas as dificuldades supercalças e desde então para lá estou ainda me realizando, por isso que eu não estou muito hoje para entrar em assuntos técnicos, a gente pode conversar outro dia. O piloto do avião, Osmar Rodrigues, será enterrado na cidade de Guaraci, no Paraná. Os corpos de Maíra Panas e Maria Hilda Panas, que também morreram no acidente, serão levados para o sepultamento em Juína, Mato Grosso.